Boas! Pessoal, daqui quem fala é o Gerson Max. Tudo bem, equipa? Eu sou o Gerson Max e este ano chegámos aos 120 subscritores no YouTube, mais de 50 mil views, criámos um TikTok e começámos a streamar na Twitch. Com a tua ajuda, destruímos equipas no LoL, rimos até mais não com o Among Us e gozámos com o Penedo! Ainda mais que no ano passado. Mas acima de tudo... Vá, Mr. Ed, Alves, chega de expulsões. Para a música. Acima de tudo, malta, tivemos um grande ano, cheio de momentos incríveis. Queremos agradecer a todos os que passaram pelo canal e especialmente a todos os que subscreveram e ficaram por cá. Aos 120 subscritores no YouTube, aos 38 followers na Twitch e a todos os que nos viram este ano. Obrigado. E para vos agradecer quero fazer algo especial. Como fim do primeiro ano oficial do canal, quero vos apresentar... Eu! Eu sou o Gerson Max, ouvi, e sou a cara por trás desta voz linda. NÃO! Desacério, malta. Este vai ser o primeiro de muitos vídeos com a minha cara, portanto, sem mais demoras. Tudo bem, equipa? Eu sou o Gerson Max, Sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a 2022.